Versus Mike Vargas começa, é a última da primeira fase, geral com a mão pro alto, chega na vibe RS na casa, ei É mais ou menos assim, é mais ou menos assim Posso puxar o grito, mano? É só os índios mais pesados da tribo que incender, isso é batalha Isso é batalha É o índio mais pesado da tribo que incender, isso é batalha É batalha da aldeia, sabe RS e agora sinto minha terra, batalha da aldeia Eu sou Nardwolf, tu te fudeu, flecha no peito porque eu sou um índio em guerra Cê vai sentir, agora essa é a potência, Vargas MC mostra que é resistência Sabe né meu mano, eu mostro essa essência, deixa o meu pé e bate continência É só que agora você vai bater, tu sabe né meu mano, origem desse free Teu verbo é inglês, é tipo o verbo to be, você é muito engraçadinho Você me faz esri, e olha só, eu vim mostrar o trocadilho Fazendo a diferença o trocadalho do garilho, tu sabe né meu mano, é andarilho Hoje eu vim para te mostrar que eu sou padrinho e teu filho E aí Mike, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Ei, 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 ei Falou de verbo to be, ah naquele pique Pelo visto o seu pai tá pagando as aulas de fisque Pelo menos você não faltou na treta Pra batalhar ele faltou na aula de etiqueta Mano, não é recalque, sua agressividade é do Cesar Mas a aparência é do Krauk, aí não dá cuzão É sério, é verdade, por isso eu vou rimando Aqui na humildade, eu sou resistência Verso verdadeiro, que adianta resistência se ela é de chuveiro Aê, eu vou rimando no sapatinho A cara desse mano se masturba com chuveirinho Aê, essa que é a disciplina Falei de chuveiro, agora tá chuveiro, rima Barulho para as rimas do Vargas Mike 1 a 0, chuveirinho Brincadeira, porra Vai que vai, 1 a 0, Mike, porra Gira pra lá pro alto Falo de inglês, mano, cê num breca Inglês que nós conhece é baile funk Mano, é o tal do Pindetcheca Eu acho que cê não conhece, ô seu cuzão Por isso eu vou fazendo rima de improvisação Se masturba com chuveirinho no improvisado Sua mãe fala, ô Vargas, que banho demorado Aê, é sério, é verdade Por isso que eu vou rimando aqui na humildade O verso que agora eu executo É a primeira vez que o mano toma um banho de 60 minutos Aê, esse que é o tom Aí o outro foi tomar banho e o chuveirinho tava marrom Aê, vacilão Que moda é essa? Que nova coloração? Verso que agora eu não decolo Ô Vargas, no meu chuveirinho cê passou look scholar Sabe mano que eu mantenho na levada Até percebi que manda rima debochada Eu sou tipo nocibo, cê manda rima engraçada Mas eu sou porta-voz favela onde a vida nem piada E olha só, agora eu fiz pra te mostrar Tu sabe meu mano, aqui no improvisado Cê quer pagar de bobochado Te prepara, o teu funeral vai ser o ato mais engraçado Ô, agora eu vim para fazer rima Tu sabe nem meu mano, aqui é disciplina Eu chego mais pesado, tipo bomba de Hiroshima Voadora de Niag, PMC que é bem de China E olha só, eu vim fazer Mandando hip hop aqui no R.A.V Cê falou de chuveirinho em 30 minutos Só que cê perdeu, te mato em 30 segundos Segura, segura ladrão Vai, putaria versus ideologia, carai Que bebeia Vai que começa Quem quer terceiro, não é de muito louco Grita sangue Sangue Vem assim, vem assim, vem assim Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ou vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, quero ver Sangue O verso não auxilia Eu faço piada Nós estamos acostumados com tragédia todo dia Aê, a rima que é esperta Se eu quisesse ver tragédia Cusó, assistir a Cidade Alerta É que tu não é favela ou seu sequela Enquanto no hospital Os caras morrem de febre amarela Enquanto a gotera congela Os que não favela vivem Mas não vivem a favela Essa aqui é a disciplina Enquanto uns ficam se lamentando O outro procura a cura da medicina Aê, cê sabe meu mano Essa aqui é a track Enquanto cê se lamenta Eu procuro a cura do rap Olha só, agora aqui é doa Tu sabe né meu mano Agora aqui desoa Tu sabe A gurizada Aqui é rua Curar é fácil Difícil achar Uma rima boa Cua Eu vou rimando aqui na humildade Fazendo um freestyle Sabe que é rima de indignidade Eu sei que a favela tá sofrendo E é com o microfone Que eu vou mudar essa atualidade Tu muda a atualidade Agora pode pá Tu sabe né meu mano Que é pique do casburro Só que É desde o passado Que eu tô construindo O meu presente Te espancando no futuro O verso que agora eu sou sagaz Quer me espancar no futuro Logo é Raul Seixas Que nasceu há 10 mil anos atrás Aê O verso vai avante Sou Raul Seixas Metamorfose ambulante Olha só É improvisação Paga de metamorfose Rimando que nem o vampiro doidão Mas olha só Agora tá abuso Que é paga de Renato Pra me ganhar tá russo Palmas pra essa batalha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Barulho parece Mas do Mike Vargas Mike Próxima fase E aí Próxima fase Obrigado.